Ah . 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 ao mesmo tempo de ser feliz em casa. Eu dei dia paus aqui para comprar uma geração de terro, em um dia, até o que o que a gente acharia nem uma parte. Eu acho que eu gostei. Eu acho que o que é a gente não sabe, mas o que é? É muito importante, é muito importante, é muito importante e é muito importante. E aí 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 E aí